Fala, vocês são a Vale Beleza, Coach Green aqui, cara, e o vídeo de hoje, um vídeo que vocês me pedem bastante lá no Instagram, tá, que seria modelo de treinamento, cara, né, vocês falam bastante comigo, cara, dizendo, Green, passa um treino exclusivamente para a minha line, um treino que traga resultado, um treino competitivo, né, que a gente consiga se entrosar, e hoje, cara, devido a tanto pedido, velho, eu resolvi fazer o que? Porque resolvi te ensinar 5 estilos de treino, tá, para tu tá fazendo com teu time, tá entendendo, mas só que nada disso vai adiantar se vocês não se esforçar, se vocês não compreendem o vídeo, tá, então a primeira dica é o seguinte, pega um lápis, né, ou então uma caneta, pega também o papel e anota tudo que eu falar, beleza, pra começar, cara, a gente vai dar início montando aí uma planilha, né, vou montar um treino aí, na verdade é uma tabela, cara, vamos montar um treino de acordo com o dia da semana, tá, segunda, de segunda a sábado, certo, então, pra dar início, cara, vamos colocar aí, ó, segunda-feira, qual que vai ser o treino? Treino de domínio de cal, como assim, Grimm? Treino de domínio de cal, pra que que serve, né, como que treina isso? O treino de domínio de cal, Mobali, é o seguinte, é pra quando você cai na sua cal e cai um squad com você, logicamente você vai aplicar a formação de trocação, correto? Então, para aplicar a formação de trocação e aquela formação dê certo, né, você consiga ganhar trocação, basta, basta não, aliás, você precisa ter treinado, né, treinado isso antes, praticado, é, ter, tá reconhecendo aí os pontos fracos, os pontos fortes da sua formação, tá entendendo? Então, justamente, o treino de domínio de cal vai servir para isso, para você treinar a sua formação, né, trabalhar os pontos fracos, pontos fortes, ou então fazer adaptações nela, né, fazer umas melhorias, beleza, então, treino de domínio de cal é isso, é simular pra quando cair um squad com você, você aplicar a sua formação de trocação corretamente. E como que treina isso, Grim? Cara, pra treinar isso é muito simples, o que é que eu sugiro? A Garena recentemente deu aí sala personalizada, não foi? Acho que foi umas 10, se não me engano, e também tá, você tem a disponibilidade para tá comprando, né, então você vai pegar a sala personalizada, vai criar a sala, logicamente, né, e vai chamar um amigo teu, beleza, faz no mapa bermuda, ok, faz no mapa bermuda, e, ô bermuda, Purgatório, depende qual a cal que você quer trabalhar, beleza, faz lá o mapa, né, com, é, 45 vivos, 50 vivos, não sei, não tô lembrado qual o limite que tá pra colocar, né, seguinte, você vai chegar no seu amigo, vai falar, ó, a gente vai treinar, é, uma disputa de cal, a gente vai cair nessa cal, né, que seria a cal que vocês caem, exemplo, vamos dizer que a cal do teu time é chip art, então, tu vai chamar a line do teu amigo e vai falar o seguinte, olha, a gente vai treinar aqui, uma disputa por cal em chip art, vai ser a formação de trocação de vocês, contra a nossa formação de trocação, então, dessa forma, vocês vão colocar a formação de trocação de vocês em prática, tá entendendo, vai tá trabalhando ela, né, vocês vão conseguir corrigir os erros de vocês, se caso, é, não deu certo, tá entendendo, vai ter vezes que vai dar certo, vai ter vezes que não vai dar certo, tá entendendo, então, justamente, o treino de domínio de cal é pra treinar isso, então, basicamente, você chama a line do amigo teu, né, pede pra entrar na sala junto com você, o seu squad contra o dele, e vocês dois, né, os dois squad, caem na mesma cal, tá, e estão disputando por ela, beleza, a formação que tiver mais sucesso, né, formação que for melhor, mais treinada, vai ganhar, tá entendendo, então, esse seria o treino de domínio de cal, é você treinar a sua cal, pra caso caia a squad com você em um campeonato, você já esteja treinado para isso, e nada melhor treinar com squad, né, criar a sala personalizada, chamar a line de amigo teu, tá, e jogar a tua line contra dele, né, disputar aquela cal, beleza, então, primeira lista aí, ó, segunda-feira, treino de domínio de cal. Terça-feira, treino de comunicação, como que seria o treino de comunicação, cara? Cara, eu recomendo bastante você jogar o CS ranqueado, né, porque o CS ranqueado é basicamente a do 4x4, força muito a comunicação de vocês, tá entendendo, porque sempre tem o time adversário roxando em vocês, vocês tem que roxar no time adversário, também tem algum CS ranqueado, ou até mesmo tu pode chamar também, cara, a line do teu amigo, né, pra disputar aí vocês quatro contra eles quatro, tá entendendo, porque o foco mesmo é trabalhar a comunicação, né, e existe dois tipos de comunicação que vocês tem que trabalhar, primeira comunicação, comunicação entre vocês, perfeito? Cada movimento que vocês fizer tem que ser falado, cara, tem que ser comunicado, exemplo, se eu tô aí em cima de uma casa, né, e eu vou para a parte de baixo dela, eu tenho que falar, ó time, tô aqui em cima da varanda, só que eu vou descer e vou para a parte de baixo, ou seja, eu comuniquei meu movimento, tá entendendo, então, todo movimento que cada um, cada membro do teu time fizer, tem que ser comunicado, essa é a primeira comunicação, beleza, então na hora que você estiver jogando uma ranqueada, ou uma CS ranqueada, ou um 4x4, né, você cobra isso do seu time, e aí time, bora se comunicar, se comunica, todo movimento que você fizer tem que ser falado, cara, tá entendendo, e a segunda comunicação é uma comunicação sobre o time adversário, essa comunicação sobre o time adversário, cara, é vocês falar o que? É vocês pegar informação sobre o time adversário, ver quantos são, aonde que eles estão, da onde que eles estão vindo, tá entendendo, então sempre tem que ter alguém do squad que pergunte, e aí tropinha, vocês estão vindo quantos? Onde que eles estão, né, eles estão vindo da onde? São quatro, são três, tá entendendo, então, a segunda comunicação, né, a segunda parte desse treino, é vocês trabalhar sempre, pegar a informação do time adversário, tá entendendo, mas só que pra isso, faz necessário que sempre tem alguém no teu time, que pergunte, né, que, e aí vocês estão vendo o quanto, onde que eles estão, ou seja, pergunte para o seu próprio squad, para passar a informação do time adversário, então você tem que trabalhar esses dois tipos de comunicação, a comunicação, a comunicação entre si, né, entre vocês do squad, e a comunicação sobre o time adversário, pegar a informação, então o treino de terça-feira vai ser isso, treino de comunicação, fechou? Quarta-feira, treino de rush, novamente, cara, o treino de rush a gente vai trabalhar o que? Existe, é, alguns momentos, algumas situações que a gente tem que rushar naquele squad, né, um exemplo, você tá indo pegar a safe, e tem um squad marcando uma casa, aí você tem que rushar naquela casa, para matar aquele squad, para pegar a safe, né, então vai ter momentos, cara, que é necessário você fazer um rush, ou então se sua line, se sua line é agressiva, é uma line mais ofensiva, então aí que você tem que trabalhar o rush mesmo, tá entendendo? Então como que vocês vão trabalhar isso? Primeiramente, né, vocês vão voltar lá para o início, no treino de segunda-feira, né, que na qual vocês vão novamente criar uma sala personalizada, vocês podem novamente chamar uma line do amigo de vocês, e vocês vão escolher um local, exemplo, um bom local seria o que? Um local que todo squad gosta de ficar, pronto, negativa da Kabum, um exemplo, você chama a line do seu amigo e fala o seguinte, ó, vocês vão se posicionar na negativa da Kabum, e a gente vai fazer um rush até vocês, tá? Dessa forma, vocês vão trabalhar o rush naquele posicionamento, e a line do teu amigo também vai treinar, né, que eles vão segurar o rush, tá entendendo? Então o treino de rush é isso, é você escolher o local e treinar o rush nesse local, e os melhores locais para você escolher, cara, treinar o rush, com certeza seria o que? Seria um local que seja focado, seja disputado, ou uma garagem com a tatua, né, aquela garagem que fica perto ali de Pochnock, né, que sobe o morro, é um local que é bastante disputado, um local que os outros squads gostam de estar pegando, né, ou então uma casa do God, né, que também é um local que muitos squads gostam de estar ficando, aí é como eu te disse, tu chama o teu amigo, né, escolhe o local para você disputar, eles vão segurar o rush e vocês vão fazer o rush, e depois vocês podem inverter a situação, né, vocês podem pegar aquele local, aí ao invés de vocês rushar, vocês vão receber o rush, vão segurar o rush, tá entendendo? Então esse treino, cara, basicamente, ele funciona você escolhendo o local, e você trabalhar o rush naquele local, ou então trabalhar, segurar o rush naquele local, tá entendendo? Então você separa uma lista aí de 10 locais que vocês sempre estão rushando, sempre tem cara lá marcando, sempre tem algum squad, tá entendendo? E locais que vocês tem que treinar o rush, tá? Então separa aí, pode colocar aí casa teto verde em pique, né, aquela casa que é mais isolada, que tem um padô, pode colocar aí casa do God, pode colocar aquela garage em catatua, né, aquele high ground, pode colocar aí também negativa da Kabum, pode colocar as casas LL de Bimazaki, todos esses locais são locais disputados, são locais focados, né, que tem grande chance de ter cara. Então você sempre tem que trabalhar o rush nesses locais, não só trabalhar o rush, mas também saber se defender, tá entendendo? Então como eu te disse, chama a line do teu amigo, né, chama a line do teu amigo e vocês resolvem, quem vai rushar e quem vai segurar o rush, tá entendendo? E também, cara, dá pra você treinar até, tipo assim, algo a mais, né, porque tem muitas vezes que em campeonato grande, né, ou até mesmo qualquer campo, vai, até mesmo ranqueado, isso acontece bastante, de você estar em um sanduíche, né, então você pode chamar uma line, duas lines de um amigo de vocês, né, a sua line contra mais duas, e vocês vão simular ali um sanduíche, na qual sua line está no meio, né, e os outros dois times vão chegando, tá entendendo? Aí vocês vão ter que trabalhar ali entre si para sair daquele sanduíche, para estar ganhando a trocação, tá entendendo? Então tudo isso, cara, é fácil de se trabalhar, né, vejo que muita gente usa a sala personalizada só para 4x4, só que existe várias outras maneiras de vocês trabalhar um treino, né, que seria o treino de rush, perfeito? Espero que tenha ficado claro, cara. Agora, velho, tem mais dois tipos de treino que seria fundamental, cara, nenhum online, velho, aliás, toda line deve fazer esses treinos, tá entendendo? Só que antes de falar isso, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, tu curte o meu canal? O canal mais tático, mais de ensinamento, né? Se tu curte, cara, meu canal é só disso, tá? Só peço que você se inscreva, que você deixe o like e que compartilhe o meu vídeo, tá? Manda aí para a line dos teus amigos, né, para algum amigo teu que está com a line fraca, que não consegue entrosamento, que precisa treinar, só compartilhe o meu vídeo, cara, e deixe o like, beleza? E também me segue no Instagram, tá? Tenho vários projetos bacanas, cara, que podem te ajudar também, projetos pessoais, né, como a minha palestra, que eu vou te ensinar várias coisas, como formação para squad, formação de rush, formação para segurar rush, estilo de jogo ofensivo, defensivo, as melhores cal, tudo isso na minha palestra, cara, eu faço todo mês, tá? Você vai no meu Instagram e fala que quer se inscrever na palestra, talvez o Instagram vai estar aparecendo aí no vídeo. E também tem o meu canal de lives, que eu queria que você se inscrevesse, né, velho? Que assim que bater 1K, eu vou estar começando a fazer live, treinando o meu time, treinando o seu time também, né? Vocês vão ver como é que funciona, cara, como é que, qual as estratégias que eu uso, qual as minhas cal, né? Então, ó, me ajuda a pegar 1K de inscrito, beleza? Green Live é o nome do canal, vou deixar aí na descrição, fechou? E quem quiser entrar nos meus grupos de WhatsApp também, tá na descrição, tá certo? Então, continuando. Qual o próximo treino que vocês devem fazer, né? Treino de quinta-feira. É o treino de segurar a posição, velho. Nesse treino de segurar a posição, cara, vocês vão trabalhar a desvantagem numérica, né? Porque eu tenho certeza que campeonato grande, cara, acontece de você e seu squad morrer de início, né? Ou então morrer 3, morrer 2. E vocês são obrigados a segurar a posição, segurar ali ao máximo para pegar uma boa pontuação, tá entendendo? Então, justamente, pelo motivo disso acontecer, vocês têm que estar treinando isso, tá? Então, vocês colocam aí, ó. Quinta-feira, vamos treinar, segurar a posição. E como que se treina isso? Basicamente, vocês vão jogar um X-treino normal, entende? E vai se separar dois para cada lado. Dois para a esquerda e dois para a direita. E o objetivo desse treino é você segurar ao máximo, tá? Segurar ao máximo, pegar ali o top 3, o top 2, né? Se der boiar, melhor ainda, tá entendendo? Porque dessa forma você vai estar treinado para quando isso acontecer em um campo, né? Caso morra 2, morra 3, né? Você já vai estar treinado como que se joga naquele estilo. E basicamente, cara, uma dica perfeita para jogar quando você perder dois do teu time ou três do teu time, seria o quê? Jogar a ponta de safe. Anota aí, jogar a ponta de safe. E jogar sempre junto com gás, né? Rotação atrasada. Por trás do time adversário, fechou? Então, quinta-feira, treino de segurar a posição, certo? E o último treino, cara, seria uma variação de treino, beleza? Que seria o treino de sexta, né? Treino de sexta. Que seria um treino variado, cara. O que seria um treino variado? Seria um treino sem colete. Seria um treino com dilute, né? Seria um treino com armas que você não joga porque nem sempre você vai achar aquela arma que você joga, tá? Então, tem que treinar com a arma que tu não joga. Seria um treino de inverter as funções de cada um. Como assim, Grin? Inverter as funções? Exemplo. O ruchador, né? Os dois ruchadores que vai na frente, você coloca eles para trabalhar de suporte. O suporte que sempre vai atrás, bota ele para ruchar. Que, Grin? Vai bagunçar demais, cara. Não, velho. Dessa forma, cara, tu consegue trabalhar o teu time todo, né? Porque vai ter vezes que o ruchador vai ter que dar suporte. Vai ter vezes que o suporte vai ter que ruchar. E você trabalhar esse ponto fraco dele, cara, é ideal, tá entendendo? Então, sempre é bom você inverter as funções de cada um no time. Tá entendendo? Isso é ideal, fechou? E como eu disse, cara, faz um treino sem colete também, tá? Porque o treino sem colete trabalha bastante a parte defensiva, né? Você dá menos a cara, tá? O treino ruim de lute, né? Um treino que você nem sempre... Um treino não, aliás. O treino ruim de lute, cara... Por que esse treino, né? Porque nem sempre você vai ficar bom de lute no campeonato. Então, você tem que estar treinado a jogar com lute ruim. Entende? Então, faça variação no seu treino. E sábado, né, velho? Que falta mais um dia aí na semana, né? Sábado. Você vai colocar novamente o treino de rush. Fechou? Que eu acho que é o treino ali mais difícil de se fazer. É um treino mais fácil de vocês pegar a prática, beleza? Então, nós colocamos mais cinco estilos de treino, né? Cinco modelos de treino pra você estar fazendo. Aí, sábado, vocês vão repetir o treino de rush. Que é como eu disse. Você vai chamar lá no domingo de vocês. Vai escolher um local. E vai disputar por esse local, tá? Um local que vocês vão segurar o rush. Em um local que vocês vão fazer o rush, tá? Grim, é obrigado a gente treinar o rush duas vezes, né? Porque a gente é muito ruim no domínio de cal, cara. A gente não pode repetir o treino de domínio de cal? Pode, cara. Se você é ruim no domínio de cal, você repete sábado. Treino de domínio de cal. Se você é ruim no treino de comunicação, você repete sábado o treino de comunicação, tá? Então, basicamente, é isso aí, cara. Então, ficou desse jeito. Segunda-feira, treino de domínio de cal. Terça-feira, treino de comunicação. Quarta-feira, treino de rush. Quinta-feira, treino de segurar posição. Sexta-feira, treino variado. E sábado, você repete um treino, tá? Que você é mais fraco, que você não tá tendo muito... Não tá se dando muito bem, né? Vamos dizer assim. Vocês não tão fazendo tudo direitinho, cara. Não tão conseguindo obter êxito, beleza? Então, praticamente, é isso, cara. Comenta aqui o que tu achou. Qual o modelo de treino que tu usa. Como que tu treina com a tua online, beleza? Fala aí se tu gostou do vídeo. Se tu concorda, se tu discorda, fechou? Então, é isso aí, cara. Tamo junto, doidão.